E eu aproveito esse momento para perguntar aos parlamentares da base do governo se eles estão a favor dessa medida do governo federal de acabar com 1.254 municípios brasileiros. Espero que algum parlamentar do PSL tenha coragem de pegar o microfone e defender a posição do governo. Apenas aqui para esclarecer, eu estava fora, mas eu fiquei sabendo que o deputado Glauber Braga criticou a medida do governo de extinguir municípios com menos de 5 mil habitantes e que desafiava que alguém pudesse aqui defender essa medida. Eu defendo de forma fervorosa, até que enfim o presidente teve coragem de tomar uma medida como essa. Municípios que foram emancipados e que infelizmente foram emancipados. Que não produzem, não tem uma arrecadação digna para poder estar prestando serviço de qualidade para seus habitantes. Municípios que têm um gasto enorme com prefeituras, com secretários, com vereadores. São gastos que poderiam estar sendo utilizados com a população. Cito aqui o município de Carapê Busca, que foi distrito de Macaé, foi emancipado e hoje vê Macaé prosperando e o município às traças. Por isso, defendo sim essa medida e acho que deveria ser até mais do que 5 mil habitantes.